Nos 100 anos das aparições de Fátima e nos 300 anos da Senhora da Aparecida, o navegador solitário Ricardo Diniz faz-se de novo ao mar, este outono, para ligar Portugal e Brasil. Desta vez, na sua companhia estará uma imagem da Nossa Senhora de Fátima para seguramente abençoar e proteger mais esta travessia do Atlântico. Muito bem-vindo, Ricardo, de novo ao programa Germano Campos, entrevista da RDP Internacional, não vieste sozinho, vieste com o pai, o conhecidíssimo radialista João Paulo Diniz, que desta vez não se safa de todo, porque vai falar, vai, e temos uma componente muito pessoal, não só também da travessia de Portugal e do Brasil. Desta vez vais ligar para nisto a Salvador da Bahia. Exatamente. Para que esta ligação de um projeto que levou um ano e meio a fazer? Eu sinto que é muito importante, e todos os meus projetos têm que ter esta componente, promovermos o que é nosso, divulgarmos o que é nosso, celebrarmos coisas do Portugal. E é inquestionável, independentemente da fé de cada um, as aparições da Nossa Senhora de Fátima tiveram um impacto importante na sociedade portuguesa. E, de certa forma, definiram a fé do povo português. Nós somos um povo com muita fé. E os valores estão lá. Fé, paz, amor. E sinto que esses valores são universais e urgentes e essenciais no mundo. Mas para além, obviamente, de serem símbolos religiosos, enfim, que deveriam ser comungados por toda a gente, tu és uma pessoa católica, religiosa, e acreditas, já que o disseste de outras vezes que vieste cá, que pode ser que não seja a fé que te mova nos mares, mas que acreditar, acreditas. Não direi que é a fé que me move. Há várias coisas que me movem, mas desde sempre que sou uma pessoa de fé, desde sempre que sinto a importância dessa fé como parte da estrutura da pessoa que eu sou e das coisas que eu faço, portanto, não teria conseguido certamente certas coisas conseguir na minha vida se não fosse o fator fé. E, portanto, para mim, esta viagem é uma forma de honrar essas aparições e, ao mesmo tempo, unir dois povos que são muito devotos à Nossa Senhora, em especial no Brasil. Há milhões e milhões de brasileiros que possivelmente nunca terão a possibilidade de vir a Fátima e esta é uma forma de... honrando também o facto deles celebrarem os 300 anos da Nossa Senhora Aparecida, nós os 100 anos, eles os 300 anos. Portanto, com 200 anos adiantados, em relação a nós. Aproveitar essa ligação para nos aproximarmos mais do Brasil, levarmos um bocadinho de Portugal ao Brasil e há aqui uma curiosidade importante. O barco, ao contrário de todas as outras missões e expedições que fizemos ao longo dos últimos 20 anos, não vai ter nenhuma mensagem comercial visível, nenhum patrocinador visível. O barco vai dizer apenas fé, paz, amor, precisamente para respeitar os valores desta viagem e os propósitos desta missão. Do outro lado dirá a mesma coisa em inglês, faith, peace, love, porque, como disse há pouco, independentemente da fé de cada um, sinto que são valores urgentes e essenciais e que é importante transmitir ao mundo. E acho que Portugal, mais uma vez, pode ter esse papel de liderança em mostrar que somos um país bom, um país de paz, um país que acolhe e recebe de braços muito abertos e de coração muito aberto e o Brasil também é assim. E, portanto, esta viagem que não tem patrocinadores principais... Portanto, vai ser bem mais caro que as outras. Não é que seja mais cara, o rigor e a preparação tem que ser o mesmo. Estou a falar em termos de orçamento. Está a ser difícil, porque nem todas as empresas entendem como é que apoiam o projeto, onde depois a marca não aparece diretamente nas velas e no barco. Há outras formas de dar retorno, temos empresas a bordo que já compreenderam isso e que estão a apoiar. Mas, essencialmente, isto é bonito, temos tido pequenos donativos de portugueses e também de brasileiros um pouco por todo o mundo que entendem este projeto, entendem o que me move para o concretizar. Não é uma viagem fácil, já a fiz, têm os seus desafios e, portanto, têm contribuído para eu, assim, conseguir financiar. Tem sido, obviamente, financiado com verbas pessoais, minhas, mas, essencialmente, com donativos, o que é muito bonito porque, às vezes, não interessa o donativo, às vezes pode ser de um euro, mas, no outro dia, um senhor enviou-me cinco euros numa transferência bancária e acompanhado por um e-mail que me dizia Ricardo, eu sei que é pouco, mas é com muita fé e é com muita vontade que eu quero estar neste projeto consigo e quitar o meu pequeno contributo. E, realmente, esse pequeno contributo... Isso dá para arrepiar, não? Eu não vejo ser pequeno, exatamente. Dá para arrepiar, e foi como aconteceu. Eu não vejo ser pequeno ou ser grande, mas a intenção de cada um e sentirem-se a bordo e sentirem a importância deste projeto, este projeto é irrepetível. Os 100 anos de um momento tão importante na sociedade portuguesa que coincide com os 300 anos no Brasil faz com que esta exposição, esta missão, seja irrepetível. E, daí, esta enorme vontade aconteça o que acontecer, eu vou. A imagem da Nossa Senhora de Fátima vai ser entregue numa breve cerimónia no Santuário de Fátima. Uma imagem que está a ser criada, digamos assim, especialmente para esta missão. Vou a pé de Fátima até Peniche, onde estará o barco completamente coberto de flores. Quantos quilómetros, o tempo são? São cerca de 100 quilómetros. Vou demorar cerca de 5 dias. Eu fiz recentemente o caminho de Santiago a pé, quase 300 quilómetros, onde eu comecei até Santiago de Compostela. E, aliás, até tenho a pulseirinha típica de quem faz a viagem. E, portanto, estou muito à vontade para fazer estes 100 quilómetros a pé. E, uma vez chegado a Peniche, arrancamos para Salvador. Quando? Mais ou menos? Depende da meteorologia, mas prevejo mais ou menos os finais de outubro. Porque temos uma época de furacões bastante intensa este ano, como se tem visto, infelizmente. E quase mais tarde eu partir melhor. Portanto, ao sair do inverno do hemisfério norte, do início do nosso inverno, estarei a entrar no início do verão do hemisfério sul. E, portanto, vou sempre mais ou menos com boas condições, com possíveis surpresas pelo caminho, como é típico do mar. A chegada está prevista para meados de dezembro? Não, um bocadinho mais cedo. Mais cedo. Antes do Natal, seguramente. Seguramente. E até porque não há aqui previsão de escalas. Poderei, talvez, fazer uma breve escala na Madeira. Têm surgido muitos pedidos de pessoas da Madeira a pedir para realmente pararmos lá, para poderem ver a imagem da Nossa Senhora e depois arrancar rapidamente, diretamente, a Salvador. Embora também já estejam a chegar a alguns pedidos por parte de Cabo Verde, que queriam muito que também fizéssemos uma escala em Cabo Verde, que fica a caminho, realmente fica. mas estas escalas acabam sempre por gerar mais custos. É mais tempo que eu não estou em terra a trabalhar e como isto está a ser muito autofinanciado, é uma missão que eu quero cumprir e rapidamente voltar à realidade. Mas quando tu dizes fizéssemos uma escala, é mais do que um ou vais mesmo sozinho? É sempre nós, não é? O barco, a equipa e agora as pessoas que estão a contribuir para fazermos esta viagem. Mas a viagem, propriamente dita, entre Peniche e a Bahia será solitária? Sim, sim. Como sempre. Como sempre. Há algum bicho-sarucco a bordo desta vez ou ainda não? Ainda não. Por acaso tenho andado a ver vários animais para adotar, vários gatos, mas há sempre alguma dificuldade no outro lado quando se importa um animal e depois sair com o animal outra vez e isso não é fácil. E eu aqui não vou tentar que nada possa prejudicar esta missão, até porque, embora a minha intenção neste momento seja ir diretamente a Salvador da Bahia, no Brasil as pessoas estão a sugerir que eu devia ir um pouco mais a sul porque o Santuário da Aparecida é muito mais a sul. Onde ele fica concretamente? Fica mais ao pé de Santos e, portanto, isso era... Mas é no Nordeste ainda? Não, não. Já não é? Seguir ao Rio de Janeiro a nível de costa e, portanto, é mais uma semana e tal de navegação o que não seria fácil porque o barco ao descer mais tem que voltar mais e isto tudo prolonga a missão e não é muito prático para nós. Para mim o importante é simbolicamente unir os dois países. Eu podia partir de Lisboa que era muito mais mediático, digamos assim, mas o objetivo deste projeto não é necessariamente mediático e partir de Peniche é também um pequeno tributo ao povo de Peniche que tanto nos deu ao longo dos anos. Foi a mão de obra de Peniche que reconstruiu este barco depois de nós o termos adquirido em 2011. E, infelizmente, não sei se concordas comigo, Ricardo, é muito conhecido apenas Peniche pelo seu forte de que foi berço, infelizmente, de muitos preços políticos. Sim, sem dúvida, mas hoje em dia eu acho que Peniche também tem outras referências positivas. Naturalmente. Se olharmos, Peniche hoje em dia é também surf, é estaleiros, é pesca e é um povo que isto é sempre bastante emocionante quando chega Peniche, a imagem que está lá da Nossa Senhora de Fátima na rotunda quando chega a Peniche tem sempre, mas sempre, todos os dias do ano flores frescas e muitas vezes vê as pessoas a passar e a orar e isso é muito bonito e, portanto, eu sinto que a relação que eu tenho com Peniche e a gratidão que eu tenho para com Peniche desde o seu presidente de Câmara, José Correia, que muito nos ajudou ao longo dos anos com logísticas impossíveis para realmente pormos este barco como deve ser, às pessoas que o remodelaram e trabalharam este barco em 2012, muito em especial, aos grandes amigos que entretanto lá fiz fruto dessa preparação do veleiro. Sinto que é importante partir de Peniche porque é uma terra realmente muito devota e os pescadores são pessoas muito crentes e muitos dos nomes dos barcos que eles dão têm a ver realmente com a sua fé e quando é a procissão dos barcos com a imagem da Nossa Senhora vão dezenas e dezenas de barcos para o mar à noite e acho que isso é muito bonito e daí também a minha vontade de partir de Peniche. Já fizeste esta viagem, esta travessia, já o disseste, há alguma particularidade em relação a qualquer outra que já tenhas realizado anteriormente? É uma viagem que neste momento será talvez a primeira com esta dimensão que não tem compromissos comerciais, não tem um patrocinador que legitimamente obriga a certas coisas. Aqui temos outra leveza, as coisas estão se feitas com outra calma, não há essa pressão de cumprir uma agenda que também tem a ver com o patrocinador, não há uma urgência em dar retorno a esse patrocinador que é uma coisa que levamos muitíssimo a sério. Neste caso, não. É mesmo um projeto privado que foi muitíssimo bem recebido pelo Santuário e que acolheu muito bem e que agradeceu esta iniciativa privada e que desde logo se disponibilizou a facultar a imagem. Não é um patrocinador, o Santuário financeiramente nem sequer contribuiu e portanto apenas nos fornecem a imagem e acolheram esta ideia e que nos honrou, obviamente, podiam ter dito que não, que não concordavam, mas concordaram. E as autoridades eclesiásticas brasileiras? Estamos precisamente na fase de coordenar com eles para saber o que fazemos quando lá chegarmos para, com toda a dignidade, sabermos onde entregar a imagem e talvez fazer toda uma pequena cerimónia à volta disso. João Paulo, muito bem vindo de novo à RDP Internacional ao Germano Campos de Entrevista. Cada vez que o teu filho, Ricardo, se abalança para estas aventuras fantásticas, tu ficas seguramente com o coração pequeníssimo. não é a terceira, não é a terceira, penso eu. E muito obrigado, João Paulo, acho que é melhor que passámos já faz a fase seguinte. Não, 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 mas isto é importante que se diga, isto é importante que se diga, porque independentemente da nossa relação de amizade e relação profissional e tudo isso, há uma coisa que é importante, é o aplauso que implicitamente estás a dar ao Ricardo pelos projetos que ele faz, ou seja, é um reconhecimento da importância que estes projetos têm. E são, que era a última, que foi a travessia da Torre de Londres, não é? Com aquela pipa de vinho, já agora, antes de... O Germano não se esqueceu da pipa. Não, não, nem do vinho. Vinho do Porto. Vinho do Porto. Chegou inteirinho lá, já tinha sido totalmente absorvido. Confesso. Absorvido. Houve ali, houve ali um momento, quer dizer, não é um vinho qualquer, é um Taylor's a celebrar os 325 anos. Foi em março? Foi em abril, maio. Em maio. Não chegou lá todo, mas chegou lá quase todo. Houve ali um momento que tivemos que brindar como tripulação, dizer assim, estamos a fazer um bom projeto, é um bonito projeto e fizemos ali um pequeno brinde. Mas essencialmente chegou lá o néctar principal. E agora para o Brasil vai algum desse género? Algum néctar? Não vai tanto, mas vai sempre uma garrafinha Taylor's a Borda há muitos anos, sim. É uma pequena transição que temos no barco. E espera-se que chegue inteira? Há sempre um momento rápido e à hora. Inteira não é propriamente sem ser partida. Sim, sim. A garrafa meio cheia, meio vazia. Não prometo que... O vazia não deve chegar, mas gosto de vez em quando ter assim um bom momento, celebrar uma coisa bonita. E celebrarás por todos nós. E dar um bocadinho ao mar, dar um bocadinho a Neptune, faz parte da tradição. Ah, muito bem. Quando se atravessa o Equador, há quem abre um champanhe, eu gosto de dar um bocadinho de vinho do Porto ao Neptune. Atiras para o mar? Despeja-se assim por cima do barco. Mas só um bocadinho... Ah, por... Agradecemos ao Neptune por nos ter permitido passar o Equador. São tradições náuticas. E espero que com um bom tempo. Será com um bom tempo, sim. Nesta altura do ano já se espera que sim. João Paulo, retoma o teu raciocínio, por favor. Pois, portanto, olha, muito obrigado por isso, pela tua amizade e por acreditares nestes projetos do meu filho. Tentando responder diretamente à tua pergunta. Sabes que... Quando o Ricardo começou com as primeiras viagens, não te escondo que ficava com o coração do tamanho de uma pulga. Hoje, o coração já fica um bocadinho maior. Já não é uma pulga. É para aí... Uma mosca. O bicho não é muito grande. Portanto, a preocupação lá está. Não, claro que sim. Claro que sim, porque... Porque é óbvio. Enfim, um homem sozinho num barco à vela indo por esses oceanos fora é uma coisa que me causa preocupação, é evidente. Mas, por outro lado, o Ricardo, que já está com 40 anos, cada vez mais ele sabe o que é que está a fazer. E, portanto, se fosse ele no barco sozinho, epá, isso aí ficava meio muito preocupado. Como não é o caso, felizmente, portanto, é o Ricardo que vai a conduzir o seu barco, a pilotar o seu barco. Portanto, ele sabe, obviamente, o que é que está a fazer. pela muita experiência, pela aprendizagem, pelos conhecimentos que tem, pela sua sabedoria, e isso, obviamente, tranquiliza-me e é um foco de serenidade para mim. Embora, como é óbvio, fique sempre, enfim, com aquela coisa e tal. Mas, pronto, também sou um homem de fé e, portanto, sou um homem muito de pensamento positivo. E o meu raciocínio não é epá, e se isto agora ocorre não, não. O meu raciocínio é... Ah, vai correr bem. Porque é que não há de correr bem? Não é? Porque é que não há de correr bem? Há sempre uns imponderáveis, não é? Sim, de acordo. E o Ricardo já apanhou com ondas de 10 e 12 metros na altura, não é? Que deve ser uma coisa, só de dizer isto, fico de ver de susto, não é? Isto, só para, em termos de comparação, é um prédio com quantos andares, mais ou menos? 4, 5. 4, 5 andares. Depende do prédio, mas anda por aí. De modo que é isso, é a fé que eu tenho, a fé que eu tenho, que diz, se Deus quiser, vai tudo que for bem. A fé move montanhas, neste caso, também barcos. Também, e oceanos. E oceanos. Tu quando comunicas com ele, a primeira vez, tens uma sensação de alívio muito grande? Comunicas com ele, presumo que através de todos, aqueles instrumentos, via satélite. Sim, um telefone satélite. Perguntas-se se eu tenho um alívio muito grande. No primeiro contacto? Não necessariamente. Eu acho que não deixa de haver um diálogo. Nós despedimos-nos com um até já. E parte da minha rotina de tranquilizar quem fica em terra é, no primeiro pôr do sol, fazer a ronda de telefonemas e mantemos mais ou menos isso. Breves conversas, 15, 20 segundos, está tudo bem, ok. E acho que isso ajuda bastante. Vocês têm alguma linguagem podificada? Não. Eu hei de ser sempre o filhoquito querido, portanto, olá filhoquito querido, estás bom, portanto, eu hei de ter 40, 50, o que é, o que é ótimo, portanto, revela o grande coração deste cavalheiro que aqui está, que eu costumo dizer que é um dos últimos cavalheiros à face da terra, é um gentleman. Mantemos esse contacto, mantemos e ajuda muito e tenho um aparelho que permite quem está em terra ver a posição do barco a todos os instantes e, portanto, já não é um blackout total como no tempo das caravelas e isso ajuda bastante quem está em terra e prejudica bastante quem está no barco porque, às vezes, preferia estar um pouco mais desligado e não ter, não estar tão preocupado com quem está em terra. Às vezes, é importante entregar-me completamente ao que estou a fazer e deixar-me fluir uns dias em silêncio e, depois, sei que eles ficariam preocupados, portanto, tento, não é todos os dias, todos os dias, mas... gostavas de algum rádio contigo, um rádio de onda curta ou da FM para ver se vais captando alguma estação por aí? É um dos meus principais brinquedos a bordo é realmente ouvir emissões de rádio. Adoro ir ouvindo os diferentes países e tenho um leitor de cassetes com cassetes de emissões de rádio gravadas de anos 90. Portanto, as publicidades, os promos, dá-me aquela sensação de estar um bocadinho em terra é ouvir os sons... Porque uma coisa é uma cassete gravada com músicas. Aqui não, é uma emissão de rádio que entra um telejornal e isso dá-me imenso... Por acaso, algumas são feitas pelo teu pai ou não? Por acaso, não. Não tenho emissões de rádio... Em casa de Ferreiros, pede-te pão, e, permitidamente... Não, 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 não. É lamentável. É lamentável, recado. É uma pessoa que afirma isto. Eu, a caminho da escola, todos os dias no autocarro da escola, ouvi o programa da manhã da Antenu 1 e, às vezes, ficava ouvindo na sala sem a professora, ouvi que aquilo era das 7 às 10 e eu ficava a ouvir a emissão e, à noite, falávamos sobre isso. E dei muitas ideias ao programa e ele implementou algumas, como as marés para os pescadores e para os surfistas. Exatamente. A tabela das marés. Agora para a malta do surf, pois a maré e tal. Há um quarto para o atleto da manhã. Não, e... Grande fã do trabalho do atleto. Era ali uma sequência informativa. Para casa, aquele era giro. Porque dávamos os títulos do noticiário das 8, tínhamos a informação da meteorologia e tínhamos, precisamente, isso, a tabela das marés. Que era para os pescadores, para a malta do surf e tal, e do bodyboard. E isso era giro. Dizíamos, as marés, parei a mar às não sei quantas, vais chamar às não sei quantas. Portanto, os meus amigos do surf ficavam ao FIFA de manhã para ouvir as marés. Isto é antes da internet. Estamos a falar das internetas. Anos 90. Sim, sim, sim. Parece que a internet existe desde sempre, mas não é. Pois não. Existe, porque há 12 anos, 12, 13 anos. Sim, há uma 12 anos. 95. 95 foi assim o grande arranque. Pois, mas a nazificação e a democratização e o acesso é bem mais recente. É um facto. É um facto. Para caso, aquele programa de manhã dava-me um gozo gigantesco de fazer. Sempre muita música portuguesa. 6 anos de emissão, não foi mais ou menos? Foram mais. Mais? Foram mais. Quando entrevistaste a Rosamota em Seu, em Direto para o País, com as pessoas, foi em 88. Quando ela ganhou a medalha. Ah, sim. Foi em 88. O meu pai foi para lá com a fezada que ela ia ganhar e ganhou. Por acaso foi muito agir. Essa reportagem foi muito agir. Com a mãe ao telefone também, não foi? A mãe da Rosa? Foi com a mãe da Rosa ao telefone, sim. Ela estava aqui no Porto e foi o nosso Seba Rosa, que eu tenho que já foi agora, que sem lhe pedir nada, estava, enfim, galvanizado pela Vitória da Rosa, como estávamos todos, e foi a casa da mãe da Rosa Mota e pôs a senhora a comunicar com a Rosa. Foi bem giro isso. Uma coisa que eu sempre admirei e acredito que bebi muito disso para as ideias que eu fui tendo, para os meus projetos, é que o meu pai tem sempre ideias brilhantes, brilhantes. E depois arranja maneira de as concretizar. E fez coisas um bocadinho impossíveis, emissões em direto a partir de Sidney, mas as músicas eram metidas cá por causa dos fuzes horários para não haver delay, mas já ouvia-se a voz dele de lá, mas a música entrava em estúdio cá. Mas as músicas não eram coincidência, ele planeava aquilo tudo. Lá em casa de véspera, ele escolhia as músicas, tinha que ter uma certa lógica e sequência, e assim é que entravam as músicas. Não era assim só porque... A Lagardère, como se costuma dizer. E foi o batismo voo dos miúdos, o batismo voo dos idosos. Fizeram-se umas coisas assim. Inúmeras ideias, giríssimas, que eu adorava ver e cresci nesse ambiente de criatividade. E de comunicação. E de comunicação. Estás a dizer isso a um homem como o Germano Campos, que é um enorme profissional, que é um criativo... Só se for um enorme para a frente. Ah, um enorme profissional que é um criativo e a rádio passa também por isso, pela criatividade. Que senão chegamos a um ponto de estagnação e não há nada a fazer. Qual foi a coisa mais louca que tu fizeste em muitos e muitos e muitos anos de atividade profissional? Ui. Gostas, Germano, assim de repente não sei. Porque foram tantas. Porque foram tantas. ir e vir ao Rio de Janeiro no mesmo dia. Não, mas mais louca. Com quantas horas de voo? Então, daqui ao Rio são sete ou oito, não é? Sete e sete, quatorze. Ainda sobrava mais qualquer coisa. Mais de dez horas. Sim, estive no Rio para aí três horas. Fui lá fazer uma entrevista. A quem? Já, agora? E depois... Olha, por quantas boas não lembro. Roberto Carlos, pai. Não, não era o Roberto. Não foi, não. Não é o Roberto Carlos, não? Não, não, não. O Roberto se interessei no Funchal. Mas, olha, há bocado de estarmos a falar da Rosa Mota. A Rosa Mota foi muito engraçada porque eu apresentei a ideia à pessoa que dirigia a área de programação na Antena 1. E a resposta foi Oh, João Paulo, só em avião sabes quanto é que isso custa? E eu disse Não sei, mas está dentro do orçamento do programa. Qual é o problema? É, pá, isso... Só de aviões é uma pipa de massa. Ah, é? Então o problema é de aviões. Ok. E então resolvi pegar na lista telefónica e telefonei para várias companhias aéreas enfim, mais ou menos conhecidas a nível mundial. Sim, não era Ryanair presumivelmente. Que agora estaria os pilotos de férias. Acho eu. Ryanair, o meu filho mais novo é piloto lá, faz favor. Mas está de férias. Neste momento. A culpa não é dele. Claro. Não, mas fiz contactos aí com várias companhias e, portanto, estava a pedir uma borda. Um bilhete de Lisboa-Seúl. Os jogos foram em setembro. Diz, portanto, foi em setembro. Fez agora... Fez agora... 29 anos. 29 anos. E, então, falei com várias companhias, não sei o quê. Disseram assim, senhora, disse, é muito engraçado, mas não. E às tantas digo assim, epá, eu tenho que arranjar um bilhete de avião para ir a Seul fazer a reportagem, a emissão em direto no dia da maratona, porque a Rosa Mota vai ganhar aquilo e, portanto, a gente tem que lá estar. E às tantas telefonei, não é uma questão de publicidade, mas liguei para a Ibéria e perguntei, vocês têm voos para Seul? E diz-me a moça, olha, diretamente até Seul não temos, a partir de Madrid, não é? Não temos, mas vamos até Tóquio e depois em Tóquio vem um outro avião da Northwest ou North East ou não sei o quê, que vem dos Estados Unidos, faz cala em Tóquio e segue para Seul e, portanto, temos um co-chair com eles e tal. E disse, ah, ótimo. Como é que se chama aí o vosso delegado? Nunca mais me esqueço. É o Sr. António Cartier. Ele é espanhol? É. Posso falar com ele, por favor? Quem é o Sr. aqui? Oh, aqui é fulano de tal. Um abraço ao Sr. António Cartier se estiver a ouvir esta entrevista. Por supuesto. Estou extraordinário. Passado 30 segundos aparece o António Cartier Olá, Juan Pablo, como estás? Nunca tinha visto mais gordo. Como estás? E ele disse, ah, eu estou bem. E tu, como estás? Ah, olha, tenho aqui uma ideia muito louca que gostava de falar contigo. E diz-me ele, eu gosto imenso de pessoas com ideias loucas. Queres vir aqui ao escritório? Eu disse, quero. Daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos. Ah, Ibéria em Lisboa? Em Lisboa, sim, 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 sim. Na Avenida Liberdade, na altura. Fui-te a voar até lá. Fui disparado para a Ibéria e cheguei lá, pareceu-me um tipo simpaticíssimo, contei-lhe a história. Olha, Jogos Olímpicos, Rosa Mota, Maratona, não sei o quê, não sei o quê. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar e tal. E pronto, ele percebeu logo a história. Não havia nenhuma concorrente espanhola. Havia seguramente, não é? Não havia a ver na Maratona, não é? Não, por acaso na Maratona, acho que não. Acho que não. Bom, então por isso é que ele, já percebemos porquê que ele, foi tão solícito, não é? Não, mas sabes, foi engraçado, porque ele diz-me assim, olha, já percebi a tua questão, quantos bilhetes precisas? Assim, de caras. E eu disse, António, eu preciso de um bilhete. Um bilhete? Então, mas não levas um técnico contigo? Eu disse, não, já falei com a KBS, portanto, a Korean Broadcasting Corporation, é da parede do Sul mesmo. ou KBC, não sei o quê, e, portanto, eles dão um apoio técnico. Ah, então, não queres levar a tua mulher? Eu disse, não. Ah, não queres levar uma amiguita? Corte safado. E eu disse, não, pés maluco. Então, tens a certeza que é um bilhete? Tenho a certeza que é um bilhete. Quais são as datas que é? Direi, pá, eu dava-me um jeito de ser de Lisboa no dia X e não sei o quê, para chegar a Seul no dia Y, pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Chamou o secretário e emite um bilhete para este senhor. E passado menos de meia hora, eu estava a sair da Ibéria com um bilhete oferecido pela companhia para ir de Lisboa a Madrid, Madrid-Seul, fizemos uma escala, não sei onde, nos Estados Unidos, já não me recordo onde é que foi, e depois direi... Ah, perdão, direto a Tóquio, em Tóquio, esperei ali duas horas, nem sei do aeroporto, duas ou três horas, veio o tal avião de uma companhia americana, não sei o quê... Fazer ligação. Que fez a ligação até Seul. Pá, cheguei a Seul um bocado porra-rebentado, porque Seul é um bocado fora de mão. Mas, pronto... Aliás, ainda estás a recuperar, não estás a dizer que... Foi dormir-me um instantinho, na manhã seguinte tinha que tratar das credenciais, e não sei o quê, não sei o quê. No dia a seguir... Ah, fui logo fazer um reconhecimento ao Estádio Olímpico. No dia a seguir, portanto, foi a emissão, tendo em conta a diferença de horas, portanto, sete da manhã em Lisboa, dá para ir cinco da tarde, não, oito e sete e quinze, ou são talvez nove horas. Bom, ok, duas ou três da tarde locais e a Rosa Mota ganhou uma maratona. E era mesmo de manhã aqui? Era de manhã aqui, sim, respeitando as horas do programa de manhã, aqui. Pá, isso foi uma coisa extraordinária. Oh, Ricardo, o teu pai, neste caso, tem a possibilidade... Desculpa só, estive três dias em Seul. E voltaste depois com a medalha? Não, eu voltei com a medalha. Eu, quando fui para o Estádio Olímpico para fazer a emissão do programa de manhã, já levava comigo a bagagem, porque saí do Estádio Olímpico e quei direto para o aeroporto para apanhar o gol de regresso a Lisboa. Portanto, às vezes tenho amigos que me dizem é pá, tu já viajaste imenso e conheces imensos sítios, não sei o quê. E eu digo sempre, eu não conheço. Passei por lá. Conheço muitos aeroportos. Sim, mas passei por lá. O que é que eu conheço de Seul? Não conheço nada de Seul. O Estádio Olímpico e o caminho para o aeroporto. Sim, eu conheço o Estádio Olímpico, o hotel onde fiquei e que mais? Zero. Portanto, um dia, se tivesse tempo e disponibilidade financeira, gostava muito de ir a sítios por onde já passei, mas que não conheço e também a outros sítios onde nunca fui e que adorava conhecer, como, por exemplo, o Vietnã ou a Argentina. O meu filho mais jovem já esteve em Buenos Aires e adorou aquilo. E, portanto, é isso. Agora, eu não conheço os sítios. Eu fui ao Rio de Janeiro duas vezes ou três. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Nunca pensaste fazer uma viagem com o Ricardo? A bordo? Sim. Já fizemos umas voltinhas aqui, não é? Não, não, não. Não são dessas. São das outras. Não. Nas outras, o projeto do Ricardo é sempre a solo e... E se não fosse? Tu é que saberás se me queres convidar ou não. Para 2018? Por acaso, dá-se bem. Já fizemos uns passeios assim em Sul do Mar. Está prometido? Dão-me bem mal, quer dizer... Não, já... Enjoas? Estás bem melhor. Estás bem melhor. Isso é da idade. Tem a ver com ansiedade. Uma pessoa quando percebe o que é que está a fazer as coisas fluem de outra maneira. O que eu te queria perguntar é assim, o teu pai fez o reconhecimento do local para onde ia fazer a reportagem. Tu, quando fazes a estreia de uma rota nunca podes fazer exatamente esse reconhecimento. Dentro dos possíveis faço. Imagens aéreas, telefonemas. Ainda hoje de manhã falei com um casal holandês que está a fazer uma volta ao mundo há quatro anos. Precisamente em relação a isso, para termos pequenas peças de um puzzle que depois se constrói, com coisas que pesquisamos na internet, mas também com conhecimento local e pessoas que lá passaram. E são dados seguros? São. O melhor que eu posso ter é a experiência de quem já passou por lá. E há livros sobre isso também, mas não há nada como ter aquele local knowledge, não há alguém dizer, olha, quando fores desta ilha, para aqui e fala com esta pessoa e essa pessoa ajuda. Porquê? Porque, ao contrário de quando eu fui para o Brasil com o Mundial de Futebol na exposição Flytap em 2014, nós fomos em Abril, chegámos em Junho e o barco voltou logo. Ainda estamos ali em bom clima. Agora, eu chegando no final do ano, trazer o barco de volta imediatamente entramos no inverno do Hemisfério Norte. E isso não convém muito. Então há aqui a possibilidade do barco ficar a aluguros durante uns tempos antes de regressar para Portugal. E esse sítio óbvio é as Caraíbas. É um sítio onde eu já vivi, onde já trabalhei. Mas as Caraíbas este ano, então neste final de verão, não foram muito aconselháveis para se viver ou para se visitar. Nada mesmo. Mas a época de furacões acaba agora em finais de outubro. E, portanto, a partir agora de novembro não há qualquer problema, não há mais furacões. E coincido com a chegada ao Brasil e depois, se calhar, deixo o barco nas Caraíbas uns tempos, regresso para a Europa para trabalhar e depois vou lá buscar o barco. E é precisamente a perceber onde é que eu deixo o barco que esta manhã, ainda esta manhã, falei com esse casal holandês. E diz-me coisa, as alterações climáticas notam-se em terra, mas também no mar? Notam-se no mar e, por vezes, também em terra. E eu acho que é precisamente por nós em terra não termos bem a noção do impacto que estamos a causar no planeta que as coisas continuam a acontecer. No mar, eu o levo com as tempestades que estão diferentes. Ainda este verão houve uma tempestade no Atlântico Norte que não faz sentido nem no inverno. Foi a pior tempestade de sempre no Atlântico Norte no verão desde que há registro. E, portanto, chamaram aquilo um perfect storm, não é? Como o filme. A tempestade perfeita. A tempestade perfeita. Esta época dos furacões está a ser uma coisa surreal. Três furacões seguidos. E muitas vezes interjuntando-se, não é? Sim. Ainda não saiu um e já chegou o outro. Este ano foi muito, muito anormal. E ainda há quem ache que não há aqui alterações climatéricas. Existem. Agora, nós em terra só se for o Sr. Trump. Há quem sai de elevador entra no seu carro na garagem vai para o escritório de garagem em garagem não vive o mundo. E eu vivo muito o mundo e eu percebo não só do ponto de vista de clima dos padrões meteorológicos que é uma das minhas primeiras paixões desde o miúdo que observa a meteorologia e tomo apontamento e acabei depois de estudar ciência ambiental marítima em Inglaterra em Southampton precisamente por causa da parte da meteorologia mais do que a parte da oceanografia e portanto o clima está mesmo diferente. Nós em terra não nos apercebemos muito. Agora, é essencial que de uma vez por todas se comece a perceber que temos mesmo impacto. Podemos usar menos o carro, temos que partilhar mais o carro, podemos usar mais a bicicleta, temos mesmo que reciclar porque aquele plástico que vai para o cachote do lixo vai ser enterrado ou incinerado e portanto isso tudo causa impacto. Até porque uma baleia agora que foi recentemente encontrada tinha toneladas de plástico dentro do estômago. Porque o mar está mesmo com toneladas de plástico, estamos a falar de milhões e milhões e milhões de toneladas anualmente despejadas no mar. diariamente. Diariamente. O mar está diferente. Eu antigamente olhava para o mar e via azul e via natureza. Hoje em dia vejo menos pássaros, vejo que a natureza parece que está um pouco mais escondida, as baleias não se veem tanto e o mar parece que tem uma pequena película que não estava lá antes. O mar não está da mesma cor e pior, há quaisquer cinco minutos para olhar para o mar eu vejo qualquer coisa que não devia lá estar. Plástico. Essencialmente plástico. Vê-se plástico à tona d'água no meio do mar. No meio do mar. No meio do nada. Agora estou aqui no meio do nada, deixa-me lá encontrar qualquer coisa que não devia estar aqui. Em cinco minutos encontra-se qualquer coisa. Porque somos sete mil milhões e todos os dias gastamos coisas que não são recicladas e que são coisas que são descartáveis. E o mar é o vazador dos dejetos da humanidade? Completamente. Todos os dias o mar morre um bocadinho por causa do impacto do ser humano. Eu não como animais há algum tempo. A principal razão de não comer animais tem a ver com os animais em si. Não gosto de causar sofrimento quando eu gosto dos bichinhos porque é que agora vou comer os bichinhos? O impacto da minha saúde foi impressionante. Sinto-me cada vez mais novo. Olho-me ao espelho e estou com o mesmo corpo. Mas aí tens os géneros do pai, não é? Naturalmente. Estou cada vez mais novo. Olho-me ao espelho e estou com o mesmo corpo que tinha com 18, 20 anos. Agora já estou em modo peregrino de rapar e o cabelo para ainda ser mais simples e pura. Esta viagem ao Brasil ainda mais novo parece que fiquei e tem a ver com a minha alimentação. Mas, por outro lado, tem a ver com a maneira que os animais são criados. E hoje em dia o peixe está muito contaminado, em especial o peixe do Pacífico. O peixe tem muito plástico. Já há muito plástico que se consegue mesmo ver no peixe que nós comemos e estamos a ingerir o plástico que nós despejamos no mar. Isto é trágico. A sustentabilidade da pesca é uma coisa muito séria porque muitas vidas dependem da pesca. Em Portugal temos centenas de famílias que precisam da sua frota pesqueira e de peixe. Nós aqui temos um peixinho bastante bom e saudável a ter a ver com as nossas águas e a temperatura das águas. Mas o mundo está a ficar contaminado. E há um dia em que se calhar não se vai poder comer peixe. Só se calhar da aquacultura porque o mar está, francamente, a ficar muito, muito, muito poluído. E temos que perceber que temos mesmo que mudar a nossa maneira de comer, a nossa maneira de viver e de estar no mar. Mas por vezes quem tem o poder de decisão como o Presidente dos Estados Unidos e que rejeita totalmente os acordos climáticos de Paris, por exemplo, é ele contra o mundo. É trágico. Mas nós, diariamente, a nível individual podemos fazer as coisas de forma diferente. Eu acho que nós demos um passo atrás completamente surreal com esta coisa das cápsulas do café. Caramba! Todos os dias cápsulas de café que não são recicladas. Algumas com componentes de plástico. Algumas são de alumínio, mas é reciclada esse alumínio e este de plástico. Quer dizer, esta coisa de usar uma palhinha, a palhinha dura o quê? 10 minutos? Lixo? Eu estive recentemente em Nova Iorque e aquilo parecia uma epidemia. É mais um... Parece-me moda andar com o copo de café, copo grande de plástico, e julgo que nos Estados Unidos a estatística é uma coisa completamente surreal, mas são milhões e milhões de copos de plástico todos os dias para o lixo. Aliás, nós vemos isso nos filmes e nas séries americanas. Eles vão no trânsito e vão ali com o seu café. E isto tornou-se moda. Ninguém precisa beber tanto líquido logo de manhã vezes dois porque o refill é gratuito e depois deitam fora. Os cafés muitas vezes hoje em dia vê-se que tem assim um jarrinho com água, não é preciso pedir o copo de água, as pessoas servem-se logo. O copo é de plástico, as pessoas bebem, deitaram fora. Esse momento durou o quê? 3 segundos? 10 segundos? Temos que parar com isso. Qual seria a alternativa na tua opinião? A alternativa é nos habituarmos a ter uma embalagem de alumínio onde enchemos água de manhã e carregamos isso connosco, é chegarmos a um estabelecimento comercial e dizer assim olha, não me dê isso num colo de plástico, dê-me o seu favor em louça. As pessoas perceberem a reação e depois dizem-nos olha, eu quero em louça porque esse plástico ia para o lixo. O que é que custa lavar 10 copos de plástico de vidro x em x horas num estabelecimento comercial que esteja ali a servir água aos seus clientes? O copo é preguiça, vai logo para o lixo. O plástico é útil, sem dúvida, é importante, sem dúvida. O problema é o que nós fazemos com esse plástico. Eu lembro-me em miúdo um professor muito carismático de ciência, um senhor da Irlanda, dizia que lixo é uma coisa fora de sítio. Uma casca de banana no caixote do lixo não é lixo. Uma casca de banana na compostagem não é lixo, mas uma casca de banana numa estrada passou a ser lixo porque é perigoso, porque é inconveniente, alguém pode escorregar, a moto pode escorregar e portanto tem a ver com o que nós fazemos com esse plástico. Podemos consumir muito menos, podemos reutilizar, podemos comprar roupa em segunda mão, podemos não ter esta coisa imediata de ir comprar logo novo, a rapidez com que se troca de carro, nada disto faz sentido. Há demasiado consumo. Eu passo muito tempo na minha carrinha, meses por ano, meses por ano no barco, por vezes pergunto porque é que tenho casa, porque passo muito pouco tempo em casa e realmente eu consigo tomar um banho porque estou no barco e a água é preciosa, eu tomo banho com um litro e meio de água e fico muito bem lavadinho. E tantas vezes vendo um documentário National Geographic, talvez na Índia, em que os senhores se lavam assim com um bocado de água e lavam-se e ficam ali lavados, é ótimo tomar um banho, não é? Às vezes a Índia não é propriamente um exemplo para ninguém, não é? Como? Às vezes a Índia não é um exemplo para ninguém. Depende do que falarmos. Eu estou a falar do rio Gancho. Pronto, tudo bem. Depende do que falarmos. Mas o que é certo é que nós temos esta sensação de que as coisas não acabam. Mas isso é tanto a consciência ecológica a falar. Não, não. É a consciência de perceber há muitos anos que eu, um golfinho, uma baleia, uma gaivota, não há cá esta coisa da pirâmide e nós estamos em cima. Isto é tudo igual. Estamos todos relacionados. Completamente relacionados. O elo mais fraco nisto tudo somos nós. Quando isto começar a correr mal e está a começar a correr mal para nós, há muitos anos que está a começar a correr mal para nós, o planeta sobrevive. O planeta continuará sem a espécie humana e os animais voltam todos. Agora, nos últimos 100 anos o impacto que nós tivemos aqui neste planeta é uma coisa que não é surreal. Ainda não perceberam. O teu pai disse que estás com 40 anos não tentas ter um herdeiro para que sigam os teus passos marítimos. Não. Se eles quiserem, os meus filhotes, se eles quiserem seguir, estão à vontade. Mas não tens filhos. Tenho três. Tens três filhos. Três filhotes. Que idades? Não digo. São muito... Portanto, já deixas três netos. Três filhotes. Três netos ao pai. Há três netos ao pai. Por exemplo, eu sou de Teresavô. Teresavô, exatamente. Eu sou de Teresavô. Eles conhecem bem a vida do pai e eu conheço bem as paixões deles e para já não há ali uma grande paixão de um dia fazerem estas coisas. Gostam de andar no barco, mas não fazem muita questão de andar no barco muito tempo. E está tudo bem. Mas também ficam preocupados ou nem por isso? Não. Nem por isso. Não. Portanto, são basicamente inconscientes. Já nasceram com esta realidade, já conhecem a vida do pai, acham piada e acham o barco bonito e acham assim uma casinha de bonecas. Mas de longe. mas aquela coisa de ir para o mar um dia ainda não. E o que é que eles te pedem de volta? Vais ao Brasil e traz-me uma prenda? Não. Não há isso. Não há? Não há esse consumismo. Não há esse consumismo. Do pai não há o gesto de receberem uma prenda. Há uma carta, há um livro que lhes passo e explico porque é que o livro é importante. Não me lembro da última vez que embrulhei um presente para dar aos meus filhos. Por muito cruel que isto possa parecer, eles sabem porque é que isto é assim. Porque quando eles fazem anos, e os amigos vão lá, cada amigo traz uma prenda. Quando os meus filhos vão a festas, não levam prenda nenhuma. Levam se calhar um envelope com uma carta e uma notinha e dizem, olha, este dinheiro é uma semente. Podes comer a semente, podes semelhar, podes multiplicá-la. Está aqui a prendinha. E isso leva uma pequena lição. Não é aquela coisa do embrulho e toma lá mais um brinquedo só porque sim, porque fazes anos e devemos comprar uma prenda. Mas um embrulho reciclável. Uma nota é reciclável. Sim, podemos transformá-la em qualquer coisa. Mas é dinheiro. Acho que é, primeiro é ajudá-los desde cedo a perceber como é que o dinheiro funciona. Foi uma prioridade para mim que é uma coisa que não acontece no sistema de ensino. É falarmos de amor e de dinheiro. E acho que são duas coisas onde nós como sociedade falhamos redondamente. É a maneira como nos amamos uns aos outros e a maneira de lidar com o dinheiro. Só aprendemos quando falhamos, quando esquecemos de pagar aquilo e depois vem a multa e depois não. Devíamos ter mais disso nas escolas e não temos. E portanto, eu tenho que muito ter esse papel de mostrar dinheiro e explicar, olha, isto é o custo à casa, isto é isto, isto é isto, isto é aquilo, para eles terem a noção de como é que o mundo funciona. João Paulo, o avô estrega tudo isto ou não? Desculpa, não consigo. O avô estrega tudo isto ou corre-bora? Não, 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 não. Não, enfim, quando os projetos fazem, procuro sempre encontrar algo pedagógico para eles, um livro, uma notinha. Sim, porquê não? Mas não é uma nota de rodapé? Não, não, não. Uma notinha. Daquelas para comprar moleiros, como dizia um amigo. Mas, sim, eu concordo plenamente com o que o meu filho está a dizer. Acho que é importante as crianças perceberem esta coisa do consumismo. Se me permitem, eu contava aqui muito rapidamente uma história. Acho que foi o ano passado, não, foi há dois anos, por alturas do Natal. Estava aí numa superfície comercial, perto de Lisboa, e fui a uma loja de telefones. Tinha uma questão para tratar com o meu telemóvel e tal. E chamou-me a atenção, até porque falava muito alto, chamou-me a atenção um casal e uma filha. A filha seria uma bonsai dos seus 13, 14 anos, que estava tristíssima, porque, e argumentava, oh pai, mas lá na escola todas as minhas amigas já têm o telefone modelo XPTO, raiz quadrada, não sei o quê e tal. E eu tenho este telefone, que isto é da idade da pedra, não sei o quê. Oh pai, eu tenho que ter um telefone melhor e tal. E a mãe dizia, oh Manel, tanto para o marido, já viste, a nossa filha teve notas tão boas, estudou tanto, esteve tão bem, não sei o quê, já viste, ela gostava tanto de ter um telefonezinho. Que o pai é argumentável. Porque é que, não sei o quê. E ela dizia, não, não, porque este telefone é muito caro, não sei o quê, este telefone que ela quer é muito caro, já tem, eu compro-lhe este aqui. E este também é muito bom. Oh pai, mas este, não sei o quê, todas as minhas amigas e vão se fartar de gozar comigo. Porque bom, o cenário era este. Como é que aquilo acabou? Simples. E fácil de calcular. Há estantas, a mamã a apoiar a menina e a menina a dar a cabeça, a dar cabo dos juízes ao pai. E não sei o quê, o pai então diz, pronto, está bem, compra lá o telemóvel, queres, não sei o quê, não sei o quê. Aquele brinquedo custava 800 euros, ok? E então a menina, Oh pai, és o melhor pai do mundo, muitos beijinhos, muitos abraços, muitos não sei o quê, porque passou a ter um telemóvel que ninguém na escola entre as suas amigas tinha, portanto era a novidade. Eu tenho, tu não tens, nhanhanhanhanha, está a ver? Bom, o brinquedo custou 800 euros. O dinheiro não é meu, até podia ter custado o dobro ou o triplo. Not my business. Agora, é o princípio, é o princípio, portanto é o Brasil, portanto é ele a argumentar, Ah, pois lá na escola as minhas amigas já têm o telefone, o XYZ, e eu só tenho o XAB, não sei o quê. E a mãe, ó Manel, a nossa filha teve tão boas notas, acho que ela merecia, vê lá, não sei o quê, não sei o quê. E o pai, tanto que lhe deram cabo do juízo, que pagou 800 meres, como eu costumo dizer, 800 euro, para comprar um telemóvel. Naturalmente, mas há pelo menos 3 crianças neste mundo que se podem orgulhar e dizer que o meu pai é único e que anda a viajar pelo mundo sozinho e que vai fazer uma viagem entre Portugal e o Brasil agora em finais de outubro e vai chegar em novembro no finais de novembro, mais ou menos princípios de dezembro é mais ou menos sim, por volta de 20 de novembro 20 de novembro, cá estaremos para te acompanhar e para te ver à distância e esperar que tudo corra bem e que os deuses do mar mais uma vez te protejam muito obrigado Ricardo, João Paulo aquele abraço, foi um grande prazer beijas, Germano Campos, muito obrigado e até à próxima, que seja muito breve, está bem? para os vens que é a contar o que é que aconteceu muito obrigado